Esse vídeo é para você que acredita no Brasil, que sabe que nós já avançamos muito nesses três anos e que ainda falta muita coisa a ser feita. Afinal, foram décadas de descaso com quem produz e gera emprego. Essa série vai mostrar várias coisas que já mudaram a vida de quem empreende e que estão gerando milhões de empregos. Só nos últimos três meses, por exemplo, 1 milhão e 400 mil novas empresas foram criadas em nosso país. Isso tudo foi um grande plano de transformação, com o empreendedor no centro de tudo que nós fazemos. O Brasil hoje é um país muito melhor para se empreender, o que nós chamamos de melhor ambiente de negócios. O empreendedor, por exemplo, consegue hoje abrir a sua empresa em menos de dois dias. Nós facilitamos não só a abertura, mas também a operação e a expansão dos negócios, sem toda aquela burocracia que infernizava o empreendedor há bem pouco tempo atrás. O crédito é muito mais fácil. Programas como o Pronamp, o Peac e o Sistema Nacional de Garantias de Crédito já transformaram a realidade de milhares de empresas no nosso país. É mais fácil contratar. Hoje em dia, temos muito menos burocracia atrapalhando aquele que quer gerar emprego. A vida também melhorou para aquele que quer construir, que hoje consegue um alvará em menos da metade do tempo de três anos atrás. Aquele que também teve sua dificuldade e teve que fechar a empresa, vai conseguir começar de novo com muito mais agilidade. Os grandes problemas de infraestrutura do Brasil já estão sendo corrigidos e com investimento privado. São bilhões de investimentos em ferrovias, rodovias, telecomunicações, saneamento e várias outras áreas sem que o governo tenha que se sacrificar e tirar dinheiro da educação e da saúde, como se fazia no passado. Preparamos, ao longo desses três anos, uma série de medidas já implementadas para que o Brasil se consolide como um dos líderes globais da digitalização. Aliás, já somos o sétimo país do mundo em governo digital. Temos também o maior programa de aceleração de startups da América Latina. Aliás, com o marco de startups que também foi aprovado no nosso governo, o Brasil hoje é um território extremamente fértil para as nossas startups, que já se destacam no mundo inteiro, gerando renda e emprego em todo o território nacional. Esse impulsionamento do Brasil digital também aconteceu quando reduzimos impostos sobre chips e sobre outros equipamentos importantes para aqueles que entram nessa trajetória de digitalização. Além disso, o programa Brasil Mais está incluindo milhares e milhares de pequenas empresas nesse novo mundo. As portas que se abrem para artesãos, para MEIs, para micro e pequenas empresas são fundamentais. E é isso que está por detrás de geração de mais de 3 milhões de empregos só em pequenas empresas no Brasil. É para você, brasileiro, que acredita e trabalha para o Brasil que dá certo. E aí Obrigado.